O mundo da internet é uma rua deserta, frequentada por vários tipos de pessoas. Ali são escondidos vários perigos, e o que parece ser, não é. Seu celular pode ser uma arma contra você. Todo cuidado é pouco, pois você pode pagar com a sua vida. E aí, gostou de mim? Bruno, eu gostei muito de você, eu queria muito te ver. É, Sueli, tô vendo aqui a sua foto, você é bem bonita, hein. Gostei muito de você, você é um moreno lindo. Vou marcar, vou marcar um encontro, você vai adorar me conhecer. Vamos marcar sim, essa semana, meu amor. Vou ali na sua casa, dar seu endereço. Quer dizer que você gostou mesmo de mim, né? Eu também te adorei, gatinha. Vamos, tchau. Mas é gatinha mesmo. Essa tá no papo. Oi, Bruno, sou eu, a Sueli. Vou lá amanhã, tá? Me espera bem bonito, tá bom? Olha, amanhã eu tô te esperando aqui, ó. Você não vai se arrepender de conhecer o Bruno, o gatão aqui de Ipanema. É legal, você vai me adorar. Tá ok. Tchau, beijo, meu amor. Oi, Bruno. Tô aqui na tua rua. Ah, é só seguir em frente, né? Tá bom. Oi, pois não? Oi, eu tô procurando o Bruno. O Bruno, você é a? Sueli. Ah, tá, Sueli. Vamos entrar, pode entrar. Tá? Beleza. Beleza. Oi, Sueli. Senta aí, Senta um pouquinho aqui. Senta um pouquinho aqui, que eu vou avisar ele que ele tá tomando banho, tá? Você quer um pouquinho aí? Tá. E aí, Senta, calma, tá com a sua irmã? Quer dizer que você tá afim de um relacionamento sério aí, um namoro bacana, pessoal, né? Tô, mesmo. É, você quer um relacionamento com o tal do Bruno? Aham. Garota, olha só, você não sabe que a internet é um perigo. Não tem, não tem Bruno nenhum, né? Então é brincadeira da Patrícia. No meu rosto. Que Patrícia? Eu não sei nem Patrícia. É o Bruno Costa? É sim, Bruno Costa. Você tá falando com ele aí já tem um mês de lei. Sim, sim. Tu tá afim de um sexo gostoso, né, sua piranha? Agora tu vai ver o que é bom pra tosse. Agora vem cá, você vai ver o que é bom pra tosse. Tu não quer um namorzinho virtual? Tu não quer um namorzinho virtual? Tom, agora, puto. Não adianta gritar não, ela não vai gritar não, que aqui ninguém vai te salvar. Isso é uma brincadeira de mau gosto. Não é brincadeira de mau gosto ou nada. Você vai ficar quietinho aí, que eu vou até quebrar teu lugar. Eu vou pegar uma camisinha lá dentro. Ficar aí, sua pistola gostosa. Socorro! Tem, minha mãe tá viajando. Aí quer dizer que você sai por aí, logo aqui na paixana feminista e vai contar com todo um bono? Não sabe nem quem é esse cara. Eu tava apaixonada. Tava apaixonada, né? Apaixonada? Apaixonada que tu vai vir agora, velho? Eu vou te pegar de jeito, garota. Espera um pouquinho. Fica aí, não sai daí não. Não adianta que ele tá no prédio. O negócio vai ficar bom. Uma roupinha mais confortável. Meu Deus. Salve, eu quero minha mãe. Tu tá pensando que tu vai se esconder de mim gostosinho? Já era. Tu vai ter um sexo animal que tu nunca viu. Tu não ficou sacanagem? Então a internet não é sacanagem? Então tu vai adorar. Vem, 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 vem. Vem comigo, vem, 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 vem. Não grita não, não grita não. Não grita não. É um sexo gostoso. Fica aí, tem que tá aí, beleza? Bora, gostosa. Ah, beleza. Polícia! Larga ela, rapaz. Larga ela, larga ela, larga ela, larga ela. Larga ela, larga ela, larga ela. Larga ela, larga ela, larga ela. Larga ela, rapaz. Tem coberta não, tem coberta não. Polícia, tem coberta não. Bota a mão, bota a mão, bota a mão, bota a mão aí. Tá bom. Tá bom, tá bom. Calma, calma. Eu não sei a polícia mesmo. Não aperta muito não. Não aperta muito não. Eu juro que eu não faço mais isso com as garotas não. Tá? Vamos, 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 vamos. Pera aí, rapaz. Pera aí, rapaz. Não, 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 não. Tadinho, segura esse pilantra aí. Não tem que ele sair não, hein. Deixa não que levou muito tempo pra pegar esse cara. Poxa, minha filha, como é que tu dão um mole desse? Obrigada, policial. Poxa, nós estamos atrás desse pilantra aí há mais de dois anos. Ele tá armando tudo enquanto é Estado. Ele já armou na Bahia, em São Paulo. Até no Rio Grande do Sul ele esteve. Ele bota a foto na internet que não é dele. Ele passa como galã, pra poder engabelar as menininhas que nem você. Ele me enganou, seu policial. Parecia na internet um homem bonito, alto. Quando eu chego aqui, é um coroa taradão. Esquilangra. Mas agora ele não vai sair da tranca tão cedo. A CIDADE NO BRASIL